Falar de ciência para o público leigo é essencial para que a ciência seja entendida e, portanto, valorizada. O nosso trabalho como cientistas e como divulgadores da ciência é mostrar para as pessoas onde a ciência está no cotidiano delas. É mostrar que a cada remédio que elas tomam, a cada produto que elas escolhem no mercado, cada vacina que dão para os seus filhos, se baseiam em decisões científicas. Decisões que vêm do que elas sabem ou não sabem sobre ciência. E isso vai acabar moldando como elas decidem sobre questões do cotidiano. Olá, meu nome é André Azevedo da Fonseca. Eu sou professor no Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. E eu vim aqui no Euraxis para poder conversar sobre escrita criativa, sobre apresentações de palestras a partir de recursos audiovisuais. E eu entendo que essa é uma das iniciativas mais interessantes para popularizar a ciência e para fazer com que os cientistas aprendam a se comunicar com um público amplo a partir dos seus recursos de criatividade e de inspiração. Oi, eu sou a Paula Schwab, eu sou estrategista de conteúdos digitais na Petrobras. E eu vim aqui hoje no Euraxis Islam para falar do pensamento visual. Alguns conceitos do design, que são conceitos básicos e simples de serem aplicados muitas vezes, podem fazer uma diferença enorme quando você quer transmitir uma mensagem. Todo mundo pode pensar como designer. Porque quando você tem uma mensagem e você quer que as pessoas que estão, por exemplo, assistindo a sua apresentação, levem com elas essa mensagem, é importante conduzir as pessoas até que elas cheguem a essa mensagem. Se você quer que as pessoas cheguem a um ponto, então é importante que você crie uma narrativa que facilite o caminho até essa ideia. É bom que a gente vai explorando as diferentes mídias para a gente falar de ciência, né? Dá para falar de ciência sempre. A gente só tem que saber como e como chegar nas pessoas. Com certeza. Cada mídia tem um desafio, né? Tem vídeo de áudio, um vídeo, um inscrito. Então, cada grande área, você trabalhar com isso, tem o seu desafio. O órgão principal da comunicação não é a boca, é o coração. Colocar no cabo outro, usar de empatia, ter uma melhor compreensão para poder ajudar. Vê você como o sol na comida. Olha que interessante. O sol dá tempero. Quando tudo está tão bom como o almoço que tivemos, ninguém falou no sol. Ah, aqui estava uma delícia, a carne também, a salada aqui, maravilha. Ninguém fala no sol. Se falar no sol na refeição, alguma coisa deu errado. E esqueceram, está sem sabor e botou muito. Também nós devemos ser assim na comunicação. Ajudar cada um a dar o seu melhor.